Ela é Patrícia, mas gosta de um malandro, cheia de malícia, quer andar onde eu ando Fala aí galera, quem tá falando aqui é Pablo do canal CR Venho aqui pra pedir a vocês que não esqueçam do evento que vai acontecer agora em agosto O terceiro Moita Streetcar, dia 7 de agosto, não esqueçam viu Venho pedir aqui a vocês também que curta a página do meu amigo Danilo AutoVipCar, AutoVipCar, desculpa aí, AutoVipCar Quero pedir também a vocês que moram aí pelo Eduardo Gomes, que tá assistindo meu canal A meu amigo Aslan, também né, o dono da empresa SC Taxi Quero que vocês liguem pra pedir seu taxi, com rapidez, com ótimo trabalho, eficiência Não tem melhor empresa que essa não, pode ligar se tem taxi, 24 horas, tá no ar E outra coisa também, um excelente trabalho que eles fazem, tudo organizado, pode conferir Tem desconto, tá 20% de desconto, qualquer taxi, com ar-condicionado Então, estamos aí Quero falar a vocês que esse evento que aconteceu agora em Itabaiana Foi um evento top, quero agradecer os organizadores que estejam assistindo aí meu canal Valeu pela ajuda E é isso aí galera, vamos pro vídeo Confira a primeira edição do Tuning Festival Agradeço a todos A segunda edição vai tá aí com a participação de um show de Hungria Hip Hop Não esqueçam, esperem que daqui a pouco tá saindo a segunda edição Agradeço a todos Se inscrevam Compartilhem E deixem seu gostei E comentem, né Se não gostar, comentem que a gente melhora Valeu, agradeço Agradeço a todos 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 E aí 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 E aí